Afins de ver um filme no estilo de after, com drama e romance, adolescente, e que por que não lembra um pouco de 365 dias, vem comigo que eu vou te contar. Fala, senhores! A senhora aqui, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre um novo filme da Netflix, que foi lançado agora dia 4 de fevereiro de 2022, e que se chama Através da Minha Janela. Só que, na realidade, esse filme foi feito a partir de um romance que foi colocado no Atab, que nada mais é do que um portal que coloca vários fanfics lá dentro, e é justamente o mesmo portal que foi, através dele, que foi feito o After, e alguns outros sucessos, pela escritora Ariana Godoy. O grande detalhe é que, na verdade, esse livro é uma construção de três livros, que se chamam Os Irmãos Hidalgo, tá? Que são os três irmãos que são apresentados no filme pra gente, que é o Artemis, o Ares e o Apolo. Então, assim, não se sabe ainda, a Netflix ainda não informou se ela vai ter uma continuação pra esse filme direto, até porque esse filme se chama Através da Minha Janela, mas é como se fosse o volume 1. Ou seja, teriam-se mais dois outros filmes pra sim fazer a película. Porém, até o momento, não se sabe se isso vai acontecer. Bom, e do que se trata o filme? Aos 18 anos, vemos a vida de Raquel, que só se resume a trabalhar em uma lanchonete nas férias, sair com os seus dois melhores amigos, a Dani e o Yoshi, e observar na janela do seu quarto, na verdade, a casa do vizinho. Então, ela tem meio que uma fixação por um rapaz chamado Ares, que é um rapaz muito rico, inclusive, é mostrado no início do filme que todo quarteirão é deles, e somente um pedacinho é justamente a casa da Raquel. Esse menino, ele é alto, atlético, misterioso, e, como o nome dele, né, ele tem o porte de um deus grego. É óbvio que isso é uma fixação dela, é ela que coloca ele assim. Aos Hidalgo é a paixão secreta de Raquel desde quando ela era criança, desde a infância dela. Só que os dois nunca se falaram. A própria mãe sabe disso, só que não comenta sobre isso com a Raquel. Após descobrir que o Ares está usando o seu Wi-Fi sem permissão, a Raquel reúne coragem pra poder confrontá-lo. E é nesse momento que se dá início a um jogo de obsessão e atração. Na verdade, a Raquel inicialmente se demonstra uma garota retraída, tímida e insegura, mas ela não é exatamente assim, não. Ela é uma jovem que sabe muito bem o que ela quer e, de cara, ela não só fala pra ele que ela gosta dele, mas que ela vai fazer com que ele se apaixone por ela. É até difícil de se imaginar isso, porque o Ares, ele é um jovem frio, sem emoções, e, aparentemente, ele demonstra ser um bad boy. Ele joga futebol no colégio, e ele é um cara que está sempre envolto com várias mulheres. Ele demonstra isso claramente pra ela, inclusive, ela mesma chegou a presenciar diversas vezes, pela janela, que ele se envolvia com várias mulheres e várias garotas. A gente não sabe exatamente como vai ser essa situação, sem contar que, de início, o que parece, na real, é que ela é uma stalker maluca. Até porque ela não se atém a só olhar pela janela. Ela também guarda fotos dele no computador. Tudo que é relacionado a ele, ela procura se informar e procura saber. Então, assim, o que eu achei do filme? Eu achei o filme interessante, achei que é um filme bom, um filme, assim, vale até a pena o seu tempo. Só que eu achei que é um filme muito grande, tá? Eu acho que, talvez, poderiam ter feito um filme um pouco menor, tá? Mais sucinto. Eu achei que isso foi uma das partes mais difíceis, assim, de me conectar. O filme, ele começa de uma forma muito esquisita, inclusive, parece até que ela é só, simplesmente, uma stalker e a gente não consegue entender quais são as situações do porquê dela ser assim. Então, eu acho que a forma que a história é contada no início não é uma forma muito bacana. Sem contar que, por mais que, às vezes, algumas histórias sejam clichês e bobas e simples, às vezes, eu prefiro uma história mais simples e mais direta do que uma história cheia de detalhes e que vai, aos pouquinhos, se amarrando a coisas vazias. Como, por exemplo, essa história. Eu acho que, assim, eu não consegui me conectar muito bem de início com o filme. Eu achei que eu só consigo me conectar com o filme na metade pro final, pecar em alguns aspectos. Eu acho que, na minha concepção, eles poderiam desenvolver melhor principalmente o Artemis, tá? O Artemis é o irmão mais velho. Eu acho que eles ficam meio que... Acaba sendo muito dúbia, né? Essa situação do que ele é, se ele é um mocinho, se ele não é, se ele é uma pessoa ruim. O que ele é, você não sabe exatamente. Apesar de você imaginar que há algumas coisas sobre ele, mas você não tem essa clara relação dele. Diferentemente do Apolo. Porque a relação do Apolo com o Ares, apesar de um coadjuvante, né? Do Apolo, que é o irmão mais novo. Eles são coadjuvantes. Ele tem um arco dentro do filme. Acontecem coisas. Com ele, ele aparece. Tem mais tempo de tela. Já o Artemis, não. Isso quase não acontece. Então, isso, pra mim, foi um pouco ruim. Outra questão ruim é que, na minha opinião, eu acho que eles pecaram um pouco com o Yoshi. Eu tava esperando uma... Sei lá, alguma coisa que me surpreendesse. Eu já falei com vocês que eu gosto de plot twist, né? Então, assim, o Yoshi, ele é o melhor amigo da Raquel. Em algum momento, você fica imaginando que vai acontecer uma transformação no Yoshi, tá? Que ele, de repente, de uma hora pra outra, vai aparecer diferente. Vai aparecer como uma pessoa diferente. E isso, infelizmente, não acontece durante o filme. E isso, pra mim, foi meio que um ponto muito negativo. Porque eu esperava que acontecessem mais coisas. Eu acho que o filme, ele é meio parado. Eu acho que eles desenvolvem coisas que não eram muito necessárias. E acaba que, do meio pra frente, o filme acaba ficando bem interessante. Eu acho que o final que eles fazem com o filme é bacana. No final, você acaba meio que se encantando um pouquinho. Outra coisa que é muito legal é que os dois personagens principais têm uma puta de uma química, tá? Não só eles dois, como outros personagens também no filme também têm muita química. E isso, eu acho que facilita muito quando você tá vendo um filme de romance pra você acabar se interessando pelo filme. Você se interessando pela história que tá sendo contada. Agora, na minha opinião, eu acho que ficaram muitas pontas soltas. E algumas coisas que acontecem, como, por exemplo, algumas brigas, uma situação de briga que ocorre, e principalmente o desfecho, ele não foi, ele foi meio que jogado. Parecia que eles já queriam terminar o filme e eles não trabalharam pra que você tivesse um desfecho interessante. Apesar disso, o pequeno plot twist que tem no final do filme é interessante, é fofinho. O filme vai te agradar, me agradou, né, no final das contas. Eu só achei que ele acabei achando muito extenso, porque, como eu disse, o começo dele é cansativo e, sinceramente, eu acho que vale a pena, principalmente se você for fã de after e, principalmente, se você quiser um filme de romance com muitas cenas picantes. Inclusive, eu acho que esse filme ele deveria ter uma classificação de 18 anos e não de 17 anos. Mas, tá longe de ser um filme ruim, tá? É um filme que, com certeza, pode sim e deve te interter. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, porque eu acredito que é um filme que vai fazer uma diferença. Ele tem entre os primeiros filmes da plataforma da Netflix e isso não é pouco desde que ele foi lançado. E, com certeza, eu acho que você vai se interessar por, de repente, querer saber mais coisas, principalmente através dos livros. E se você quiser esses livros, entra lá no nosso grupo do Telegram, porque eles já estão disponíveis no nosso grupo, beleza? Bom, pra hoje era isso. Se você tiver gostado do vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, manda para os seus amigos. Abraço e até a próxima.